Isso aqui é um mercado Chinês É uma Veideira isso aqui Aqui é fora do mercado E aqui é entrando no mercado Tudo da China Da Tailândia A gente vai ver Os peixes Carne Esse eu gosto de ver Esse aqui é muito bom Esse aqui Esse aqui é muito bom Esse aqui também Vem com geleia Esse aqui vem com coco Tem um que vem com uva Um coreano Mas não estou vendo aqui não Olha que baita supermercado Tudo aqui é importado da Ásia Aqui queijo Do tofu E aqui Carne Mas o maneiro é o peixe Eu não estou achando aqui Mas o peixe Frango Porco Acho que o peixe Ah lá, o peixe é do outro lado A peixe Tubarão Salmão Tuna Tuna Como é Sua nome Ah, aqui está legal Aqui Eles tem o costume De ter o peixe vivo Tá vendo Tem o peixe vivo aqui Você escolhe O peixe E Leva na hora Tipo assim Mais fresco é impossível Porque Porque O peixe está Está fresco O peixe feio da festa Nunca vi O peixe muito feio Atum Tuna É atum Lembrei Aí Aqui tem mais Não, estão vazios Ah não, aqui está Olha lá Cheio Aqui também está Cheio Cheio Aqui também está Cheio Cheio Olha o tamanho Do plano Aqui seria Tamanho Dos caranguejos Só caranguejos Aqui Só caranguejos Só caranguejos Olha o tamanho Dos caras Caranguejos 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 Impressionado Com a quantidade De peixe Salmão Ah E aqui tem Ostra E aí Muito maneiro Muito bacana E é tipo assim É impossível Não encontrar o que você Busca, né? Porque é Baita do mercadão Um baita do mercado Ah, e aqui São legumes Aqui é mais coisa industrializada Tamanho do scrap Não é caro, custa 10 dólares Ah, isso aqui é gozada Coco também Aqui são Frutas e legumes Uva Ali verdura Aqui Uma comidinha deles E aqui são A coisa me parece Tá muita coisa escrita em Em tailandês Tem até Sessão de drink Aqui Bom, esse é o mercado Muito, muito, muito legal Muito legal E o bacana é que Tem absolutamente tudo Tem tudo que tu Que tu imaginar Que tu precisar Que tu Que tu querer Agora aqui É do lado de fora E tem algumas lojinhas Tem restaurante O que eu tô fazendo Aqui são meio-dia Tem flor Muito bonitas As flores Olha Que linda Bom É isso aí 이�enta Que linda Um Tudo de Co cycling Um D利 Obrigado.